O estado de Mato Grosso recebeu mais de 30 mil doses da vacina Coronavac enviada pelo Ministério da Saúde ontem, domingo, dia 7. Com essa nova remessa, o estado deve iniciar a vacinação com idosos acima de 90 anos e completar aqueles profissionais da saúde que ainda não recebeu imunizante. Em nota técnica, o Ministério da Saúde informa que a distribuição das vacinas foi priorizada às pessoas com 90 anos ou mais. Em paralelo, deverá dar continuidade à vacinação aos trabalhadores da saúde. O gerente do Programa Estadual de Imunização em Mato Grosso, Tiago Rondon, informou que as equipes técnicas trabalharão na distribuição proporcional do quantitativo aos municípios. A previsão é que, a partir de terça-feira, os municípios já deverão receber esta nova remessa da vacina Coronavac. Primeiro, é necessário fazer uma checagem das doses vindas do Ministério da Saúde.